O NOSSA VIRCHE MARIA 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 Oh, querida Virgem Maria, eu te peço bem no meu país Quem está imersa na escuridão, precisar da tua salvação para a miséria sair O povo é encontrado, o povo, sem achar uma solução Ilumina o entendimento, pode parar o sofrimento que o traz no coração Nossa Virgem Maria, Senhora Mãe de Jesus Abençoado quem te peça e que o proteja com a divina luz Nossa Virgem Maria, Senhora Mãe de Jesus Abençoado quem te peça e que o proteja com a divina luz Abençoado quem te peça e que o proteja com a divina luz Abençoado quem te peça e que o proteja com a divina luz